O Mercadão da Bola tá bombando, o Diego Domeni tem uma negociação negada, ele prefere ficar aí na ponte preta e no episódio de hoje, faltando 6 horas pro fechamento da janela, a gente vai em busca dos nossos primeiros reforços pra macaca. Então rapaziada, vocês estão ligados né, a gente viu várias opções ali, vocês comentaram muito no último episódio que foi o primeiro de todos e precisamos urgentemente ter um ponta direita de um overall melhor pra ajudar ali o nosso setor do ataque e também de repente precisamos aí de um volante mais consistente de um overall superior, o Mercadão tá assim pra gente. Na lista que eu tinha deixado, vocês comentaram muito mais pra tentar o Marinho, já é um cara veterano e sim, a ponte preta pode tentar a contratação dele e além disso, além de jogar na direita, ele pode jogar nível A também na ponta esquerda, A como meia de ligação tanto pela esquerda quanto direita e até de meia atacante. É um cara muito eclético aí pra ajudar o time, tentando negociação com ele, o salário tá mais pesado, mas porém o valor dele tá uma mixaria, ele tá querendo sair do Fortaleza a multa recisória só de 3 e 400, vamos tentar dar 2 anos pelo menos porque 3 ele já recusa, ele gostaria de jogar no nosso time, então eu posso até diminuir um pouquinho, vamos meter um salário de 3 e 500. E a resposta vai ser dada agora faltando 4 horas. Deu bom hein, deu bom demais rapaziada, vamos fechando com um mini míssil aleatório e caraca moleque, ainda sobrou uma boa grana e temos quase 5 milhões de salário, só que só temos 2 horas, acho que não vai dar tempo pra buscar mais ninguém. Olha, o Marinho já chegou e já tá dando entrevista aí pra TV da Ponte, eu vou mudar essa numeração ali pro Marinho, na direita eu vou dar a número 7 cara, e eu vou dar a 9 pro Gabriel e a 99 pro Gé. Bora fazer o seguinte, já não dava tempo pra negócio, a janela fechou e a gente tá com uma boa grana ainda pra buscar reforço, mas que vai chegar só na próxima janela. Olá senhoras e senhores, a partida de hoje é... Flamengo Bora lá então manos, encarar o Flamengo, jogo decisivo, segunda fase da Copa do Brasil, o primeiro jogo do Moisés Lucarelli ficou no 0 a 0. E já temos grandes objetivos, o primeiro deles é juntar uma grana pra refazer o nosso gramado, né? Moisés Lucarelli tá castigado e a gente vai ter esse projeto aí nessa série, bora curtir aí, deixa o like pra eu saber se vocês querem mais e mais episódios da nossa Master League. Lembrando que estamos jogando no melhor e mais completo, o patch já feito pra PES 2021. Fica tranquilo se você não tiver o jogo, tem a opção dele no primeiro link na descrição, tem também o jogo mais o patch. E você tendo ele, vai ter ele pra sempre. E as atualizações você ainda tem direito a mais 3 meses totalmente de graça e depois você pode renovar se quiser ou se não quiser, o patch será seu, o jogo também pra sempre. Aqui tem mais de 20 narrações brasileiras diferentes, uma de cada narrador tem mais de 16 mil faces e mil estádios pra você se divertir pra caramba com a imersão que esse, ainda até hoje, é o jogo com os gráficos mais lindos de todos os tempos. E bola rolando, mano, tapetinho do Maracanã, tá bonitão, né, véi? Mas vamos tentar fazer história, eu sei que a parada não é fácil, é complicadíssima, mas a gente vai tentar segurar o Flamengo aqui e sonhar com a classificação pra próxima fase. O rubro-negro já vem com o Luiz Araújo. Tá desligado aí Guilherme Viana. Bora sair tranquilo, mano. Aí o Gabriel, o cara tá sem opção, né, tá bem marcado. Prefere no Diego. Gabigol meteu o calcanhar, bola sobrando pro Luiz Araújo. Vai meter ela na baguncinha, subiu a defesa da macaca. E o contra-ataque é todinho, nosso, bora se mandar. O Dudu carregou, já olhou na frente pro Marinho. Comeu mosca, Fabrício, Bruno, mini míssil, rolou pro meio. O Gabriel não vai, está dentro. É gol da fonte. Cara, Marinho já começou daquele jeito, né, no jeitão dele, né. No jeitão, sabia não. Marinho é fora de série. O Fabrício Bruno deu uma virada, achou que não tinha ninguém. O Marinho já tava lá na parada, tomou essa bola e meteu na rede o Gabriel. E o Flamengo agora vai vir com tudo. A gente já vai meter uma retranquinha aqui, né. Uma setinha pra baixo pra garantir, ou pelo menos tentar garantir esse 1x0. Vai ter bola lançada pro Arrascaeta, mas tá de sacanagem, né. Nosso time fez a danada da linha burra ali e bota a burra nisso. Porque o Arrascaeta passou entre dois zagueiros sozinho. De cara pro goleiro. Flamengo de novo. Bola desviada ali do Arrascaeta no erro de saída, véi. Acabei metendo uma bola errada ali pro Marinho. O Flamengo já antecipou, já saiu ali com o Bruno Henrique e o Arrascaeta tentando. E vai ter bola na baguncinha fechadinha. Na primeira trave, tira a defesa completa. Tá com o Flamengo ainda no Wesley. E bem demais o Marinho. Só tá o Gabriel aqui, cara. Quem é que vem? Vamos segurando o passeio de bola. O time da ponte sabe jogar. O time é cascudo. Vai segurando 1x0 no Maracanã. E o primeiro tempo acaba. Tamo segurando. Colou a bola aí pra segunda etapa. Foco na missão. Vamos tentar atacar também, né. Não é só se defender não, porque senão chama o time muito pra frente. Aqui tá o mini-míssel. Marinho acelerou. Carregou. Falta nele. É isso que eu queria. Vamos ter um chuveirinho na grande área. Elvis já meteu um golaço de falta na Copa do Brasil. Mas esse é na área, na baguncinha. Fabrício Bruno tirou. Vai sobrar com o Renato. Toca de prima, mas... Mano, toquei mal pra caramba, véi. Erramos feio esse passe. Flamengo tem outra bola. Gabigol girou. Tocou. Bruno Henrique. Ah, tá impedido, véi. Não tá não, cara. Os caras empatam no agregado. Por enquanto, vai pros pênaltis. Olha só a jogada. Ah, o Camisa 14 tava dando condição pra ele ainda. Vai acabando o jogo no Maraca. Vamos tentar mais uma bola. Quem sabe agora a ponte. O time traz. Traz ela pro meio. Tem opção do Gabriel fazendo pivô pro Elvis. Já acelerou no Marinho. A bola é muito boa. Quem sabe esse lance. Mini míssil. Cruzamento. Primeira trave. A defesa do Flamengo tira. E a gente vai pegar a sobra. Vai dar mais um ataque aí pra ponte. Bora que bora. Capricha. Meteu no meio pro Elvis. Tá marcado demais. Ele gira essa bola pro Marinho. Escorou de cabeça o Gerson tira. Fim de papo. Copa do Brasil, mano. Teremos emoções. E vai ter prorrogação. Então vamos fazer o seguinte. Eu não queria tirar o Marinho, né. O Marinho tá bem cansado. Eu vou ter que sacar ele. Vamos meter o Guilherme. E cara, o Renato ali. Até que tá bem. Mas eu vou meter o Cauê pra gente ter mais sangue ali no ataque. Na lateral esquerda, na lateral direita. Temos duas opções ali. Vamos botar o lateral direito. Igor Inocêncio. Três alterações, cara. O Elvis é batedor de pênalti. Mas, mano, ele tá cansado, né. Vamos meter o Dodô. A gente vai tentar vencer esse jogo. Ou pelo menos segurar o Flamengo. E já tem bola rolando aí pra prorrogação aqui. O Gabi perdeu. Voltou de novo. Ah, Macaca recupera com o Matheus. Vamos mandar lá no Cauê. Cara, perdemos a velocidade do Marinho. Mas como ele tava cansado. E a gente tinha que fazer isso. Agora o negócio é dar uma sorte aqui. De pegar um contra-ataque com a defesa do Flamengo. Totalmente exposta. Por enquanto, eles não dão essa brecha. E pressionam a nossa saída de bola. Vai lá no Gabriel. Adianta, moleque. Agora no Cauê. Botou pro meio. Vamos achar espaço finalmente. Dodô. É isso, Ponte. É trabalhando essa jogada. Bota pra correr. A bola é boa demais. Rolou. Pra fazer, Gabriel. Gabriel no voz. Mano do céu. A gente trabalhou bem demais. Só foi no tic-tac pra lá, pra cá. Até achar espaço. E deixar o maluco na cara do gol. Bora, bora, bora. Recupera a ponte de novo. A melhor jogada da prorrogação. É nossa até o momento. E vai a Macaca de novo. Tem opção ali. Dominou o Cauê. Epa. Para, mano. Os caras tão com o pé torto. Mas não é possível, velho. Não é possível que não acerte esse chute. E, mano, só temos mais uma alteração aí pro segundo tempo da prorroga. Eu vou segurar o Gabriel, moleque. Ele é o melhor finalizador do time. Vai ser o melhor batedor. Mas olhando ali pro time atrás, na defesa, tem um volantinho que já tá bem cansado. Vamos colocar ali o Ramon pra jogar com dois meias de ligação. Tentar segurar o Flamengo aí no segundo tempo. E seguir tentando o que a gente tá fazendo. A gente teve duas grandes chances aí nessa prorrogação. Mas o gol não saiu. Bora ver se agora vai. Aí o Flamengo que vem pra frente. O Varela tá dominando. Meteu a bola pro Carlinhos. Vinha de fundo. Cruzamento. Perdeu o Bruno Henrique. Véio, não pode dar esse mole. É brincadeira, né? Deixou o cara ali sozinho. Cruzamento BH chegou fechando. Perdeu. Tem bola aí com o Igor. Igor Rinocêncio, Ramon. A macaca vai pro ataque. A gente sabe jogar também. É um time forte que tá em começo de projeto aí do Pô. Fechou o Luxemburgo. Vai que vai. Guilherme recebe. Olhou pra área. Meteu o cruzamento. O Gabriel. O golaço. É gol da ponte do artilheiro. Eu pensei, mano, sinceramente. Eu pensei em tirar ele, cara. Mas aí eu falei, ah, vou tirar não. É o melhor finalizador do time. Vai que vai pros pênaltis. Mas não. Ele decide. Cruzamento veio. O cara já emendou pro gol. E o Matheus Cunha falhou. Pode acabar, juiz. Acaba essa bagaça. Fim de papo. A gente elimina o Flamengo em pleno Maracanã. E vamos aí pra próxima fase da Copa do Brasil. O Gerson tá chorando. E dá uma ligada aí nos resultados dessa segunda fase. Todo mundo que foi eliminado. Todo mundo que passou. E a gente já sabe que o Cuiabá será o nosso adversário. Só lembrando aqui, rapaziada, que a gente tá jogando no nível estrela. Atualizamos o patch. Por isso ainda não tá desbloqueado o Lenda. Mas, mano, tamo fazendo uma vantagem gigante. Pra encarar o Cuiabá, o primeiro jogo é fora. Mas todo mundo praticamente 100%. Só o nosso lateral ali, uma setinha pra baixo. O lateral esquerdo. Vamos colocar o Jean, o Zé Mário. Cara, é, tem poucas opções. Mas, ó, o Jean Carlos é o mesmo overall. Então tá suave. Entrada aí dos jogadores pra esse jogaço Cuiabá na Arena Pantanal. Já deu pra ver a qualidade gráfica ali, ó. Os túneis de acesso todos nas cores do time da casa e atmosfera. A fumaça, irmão. Olha a fumaça que eles meteram ali na torcida. Isso tudo é no Google's Patch. Esse super patch que a gente faz, essa série. Link dele na descrição, vacilão. Luiz Felipe já traz ela pro mínimo e isso é o aleatório. Marinho dá uma segurada e espera a passagem. Meteu o tapa pro lateral. O lance é bom, é bom demais. É só caprichar no chuveirinho. Mandou muito fechado. Vai sobrando com a macaca. Renato. Dele pro Elvis. Ajeitou no Dudu. Ficou meio estranho ali, mas conseguiu. E abriu ela pro mini-missil. Devolve o Marinho. Vai chegando a ponte. Marinho de novo. É o time trabalhando essa jogada, tentando abrir um espaço pro chute. Pode vir agora. Preparou, não teve como. Já limpou, já protegeu. Ajeitou pro Dudu. A ponte não perde a posse de bola. O time é bom. O time sabe sair jogando. Vem bola pro Renato. Só uma passagem ali. Vamos ponte, vamos ponte. Bola pro Uxu. Chutaço na trave. A bola ali foi no veneno. Quase, quase 1x0 pra ponte. Erramos o passe. Vai dar o contra-ateque pra eles. É pra matar. A jogada ali no carrinho não deu. O Jonathan Cafu dispara essa. Mano, acompanha. Vem bola cruzada pro Isidro Pita. Ele perde o gol. Tem o tapa ali pro Pita do Sobral. Escorregou. Perdeu o tempo de bola. Vai dar o... Ah, mano. Mas errou o passe, cara. Mas tá de sacanagem. Não pode. Mas de jeito nenhum. Pode nem pensar em errar mais uma dessa. Vai deixando a bola pro Cuiabá. O Ramon tenta. Abriu o espaço. Tocou ela no Clei. Isso. Passa por todo mundo. O Cuiabá, o Dourado, vem com o Pita. Isidro Pita limpou. Trouxe ela pro meio. Vamos na bola. Na bola. Carrinho sensacional, mas perigoso demais. Deu bom pra gente. Vai ter contra-ataque. Tem opção de lá. Tem dica. Prefere no Renato. Disparar que eu quero ver. O lance é bom. O lance é muito bom. É só caprichar pro meio. Não chegou no Gabriel. Agora vai. Também não chega. Nem pra ele, nem pro Marinho. Ganha no alto. É isso, moleque. Naquele pique. Bola pro chão. Vai, 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 ponte. Vai, ponte. Vamos acreditar em mais um lance. Mini míssil. O Marinho traz ela pro meio. Tem uma opção ali de passe. Meteu essa na ponta. O time trabalha. E a bola vai chegar pro Gabriel ali. Ele ia dominar sozinho, mano. Mas o passe não vai pra ele. Há tempo e fim de jogo. Zero a zero. Vamos decidir no Moisés Lucarelli. Essa vaga pra próxima fase. Moisés Lucarelli. A macaca tá naquele pique, rapaziada. Vamos que vamos. É o que eu falei. A gente vai ter que fazer um projeto pra reformular o nosso estádio, né? O Moisés Lucarelli no gramado, mano. Tá horroroso. Tá de arder os olhos. E vamos lá, rapaziada. Foco na missão que a gente quer ir pra próxima fase. O Cuiabá também quer. Mas pra quem eliminou o Flamengo, a gente vai jogar mais bola hoje, hein? E diante da torcida ainda. Tem que fazer valer. Aqui o Elvis já domina. Bota esse time um pouquinho mais ofensivo na seta também. Marinho dominando, esperando o lateral que não chega. Ele prefere tabelar no Gabriel. Recebeu de volta agora. Minimício e Gabriel. Essa dupla ainda vai dar muita alegria pro time da Ponte Preta. Principalmente pra torcida. Olha só a tabelinha. Foi de pé em pé até essa chance. Bate, rebate. Sobrou pro Gabriel. O Marinho disparou. Vai receber na frente. Vai, Minimício. Vai, Minimício. Mais um pouquinho. Segura. Quem é que aparece? Na entrada da área tá o Dudu. Ajeitou pro Luiz. Quem é que passa no facão? Ninguém quis. O Marinho veio pra trás também. Mas a bola no Elvis. Camisa 10, velho. É só acertar o canto que o goleiro não pegava. A gente tá jogando melhor do que o jogo lá da Arena Pantanal, pelo menos. O Deivinho recupera. Atenta o passe. A gente intercepta. Volta pro Cuiabá de novo. De pesaça do Guilherme. Vamos, vamos. Tem falta ali. Juiz deu vantagem. Tá impedido. Não tava não, cara. Não tava não. O Guilherme nos salva novamente na Copa do Brasil. Bora voltar. Essa bola cruzada ali é sempre perigosa. Mas a gente saiu bem demais. Saca só como o time tá ficando entrosado. Traz essa pro meio. Meteu ali o tapa no Elvis. Deixou ela de propósito. Mas não deu certo, né? Era melhor ter dominado. Tua, tua, tua. Isso, garoto. Valeu demais. Protege o Elvis. Errou. Ah, caraca. Zagueiro tava atrapalhando ali. Mas a gente já conserta. Vem dominando a ponte pra frente. Vai, moleque. Vai, moleque. Opção. Passa, irmão. Vai, vai, vai. Vem comigo. Boa. Marinho. Traz pro meio. Ajeitou no Luiz. Caprichou no cruzamento. Afasta a defesa do Cuiabá. O Deivinho vem buscar o jogo. A macaca ganha. A bola não sai, né? O jogo tá bem corrido. E esse lançamento ali pro Jonathan Cafu. Cruzamento. Vai passando. Vamos, meu goleiro. Vamos, meu goleiro. Volta agora pro gol. Volta pro gol. Bola pro Deivinho. Ah, vai tomar banho, cara. O nosso goleiro saiu ali e não conseguiu tirar a bola. O Davidson fez o gol, cara. Vai eliminando a ponte preta. Olha o goleiro. Ah, eu não posso culpar ele, né? Mas chegar de carrinho realmente era perigoso ele fazer um pênalti. Cuiabá mexeu pra caramba. Botou uma retranca e a gente vai ter que fazer o inverso. Não tem mais o que fazer. Eu vou meter o G aqui. Vou sacar um zagueiro. Vamos botar dois atacantes fora os pontas. É tudo ou nada pra gente buscar essa vitória. E o Elvis tá mortinho, né? Vamos botar ali o Dodô pro jogo. E deixa ele... Ah, cara. O Dodô tá 5% também de físico. Ah, vamos deixar, né, cara? É o que tem pra hoje. Deixa de 72,6 atacante. Os laterais, ó. Dá pra mudar pelo menos ali o direito. Mas vamos mudar os dois também pra ter fôlego. Mexeram mais no time deles. Eu vou tentar essa bola lá pro nosso ponta, ó. Boa bola, moleque. Acertamos em cheia. Na mosca. Só trabalha agora. Acredita ainda. Vamos lá, ponte. Vamos acreditar. Ah, mano. O Marinho não era ali não, cara. Era lá na frente. Ele deu o passe pro cara errado. O Cuiabá só agradece. Tenta chegar. Vai acabando. 40 minutos, segundo tempo. Falhou na dividida. Aí é só tiro de meta. O Cuiabá acabou errando o passe ali. A gente recupera. Vai ter a última bola do jogo. É só caprichar. É só caprichar. Rolou pro meio. Pra fazer. Pra empatar. Pra empatar. Não sobrou pro Gê nem pro Gabriel. Mano. A gente foi eliminado da Copa do Brasil. O Davidson fez o gol e a gente teve a bola do jogo no último lance. Pra forçar uma disputa de prorrogação. E agora já tá aparecendo ofertas, hein. Ofertas pelo Gê e também pelo Renato. O Grêmio Novo Horizontino tá querendo. Vou ser sincero, mano. A gente tem que fazer uma reformulação, mas o Gê vale muito pouco. É melhor deixar o cara no time aí, ó. 74 de over. O Ramon tem uma oferta. E ele, ele sim, né. Dá pra gente vender o cara de boa. Eu acho que vale a pena. Mas pra ter um meio, a gente já tem alguns ali no banco. Mas é melhor deixar ele vender o Emerson 69. E que inclusive tá valendo mais. São 11,800. O valor dele, a oferta ali, é de 9,400. Cara, dá pra reajustar essa parada. Vamos tentar 11,300. Sobre o Igor Inocêncio, eu vou recusar. A lateral direita a gente só tem um goleiro, Luan Ribeiro. A gente pode aceitar. Temos muitos goleiros e bora vender o cara aí pro time do Boa Vista lá de Portugal. E tá aí o professor Lucha já dando declarações aí pro início dessa temporada. Porque agora o bicho vai pegar. Agora começa o Brasileirão Série B. E a gente vai ter que jogar muita bola se quiser subir. Temos mais atualizações aí das negociações. Um lateral aí, o Luiz Felipe. Não, mano. Ele segue no time. 75 lateral direito. O Renato também ponta esquerda. Titular absoluto. Tem vários jogadores aqui que valem muito pouco no nosso time. O Gabriel tem uma oferta até superou ao que ele vale. Mas é o nosso lateral ali também de responsa. Tem um zagueiro 72. Esse sim a gente pode até negociar. E é um valor bem baixo, né? Mas é só pra dar uma enxugada aí no nosso elenco. Olhando mais pra baixo tem outras ofertas. O Luan eu já aceitei. Ele já vai embora. O Nilson, zagueiro 70. A gente também pode aceitar. E a oferta que tínhamos ali pelo Emerson Santos. Cara, deu bom, hein? Ah, o time suíço. O Midland acabou topando. Então vamos vender. Vai ganhando mais uma grana. Agora temos 67 milhões e 12 pra salários. Dá pra buscar um grande reforço aí pra estreia da Série B. Lembrando que a janela tá fechada, né? A gente só vai conseguir fazer isso quando ela abrir novamente. E o calendário temos ali o Brusque. Temos o Ituano. A Chape. O Pai Sandu. Os primeiros adversários. É o seguinte então, hein? A gente vai ficando por aqui. Deixa muito like pra gente continuar bombando com essa série. E tá muito maneiro de fazer. Lembrando que pra quem quiser adquirir o patch. É o primeiro link na descrição. Ele é 100% atualizado. A primeira opção desse link. Você vai ser redirecionado lá pro site. Onde tem a opção do jogo mais o patch. Só do patch. Caso você tenha o jogo original. Se você tiver pirata, eu recomendo você comprar a versão que já vai com o jogo junto. Tá em mega promoção por esse link. Além disso tudo, você ainda tem direito a suporte via WhatsApp e vídeo tutorial ensinando passo a passo. Além de qualquer dúvida, poder me chamar lá no Instagram. Tamo ficando por aqui. Lembrando que também tem os option files que são as atualizações pra galera do console. PS4 e PS5. E tem outros patches pra PC. Caso o seu PC não rode esse. Tem o patch pra PES 2017 e PES 2013. Todos totalmente atualizados. E eu sempre trago vídeo no canal mostrando. Então dá um confere ali. E lá no link do anúncio também tem o vídeo mostrando como o patch tá e tá insano. E aí a PC também tem sim senhor o melhor patch do Brasil. Valeu rapaziada. Tamo junto é nóis. E até mais.